E hoje o nosso convidado especial é o irmão José Ricardo, diretor do Colégio Doamando. Boa noite, irmão. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Irmão, o senhor nasceu nos Estados Unidos e qual a região que o senhor nasceu lá nos Estados Unidos, irmão? Bem, eu nasci em Philadelphia, Pennsylvania, no lado do leste, mas eu me criei lá no outro lado, em Califórnia. Ah, o senhor é da Califórnia. Califórnia é praiano, né? Tem praias lá, igual as nossas aqui ou não? Bem, lá, pelo menos na minha cidade, que é Long Beach, tem uma praia bem grande. O senhor, irmão, é da Congregação dos Irmãos de Santa Cruz. E o que é essa congregação, irmão? Bem, é uma congregação religiosa. É um grupo de homens, realmente, que se dedicam às suas vidas para o serviço de Deus, em várias maneiras, né? Mas primeiro é, a gente dedica a vida para Deus, para fazer o serviço dele, servindo o povo dele, né? E nossa congregação serve principalmente na área da educação. É, hoje ela está presente em quantos países, irmão? Uh, 17, acho que é 17 países. 17 países. O foco-alvo é a educação. É a educação. O senhor entrou na congregação cinco quantos anos aí? Eu entrei em 1953. A gente conta depois das primeiras pausas, os votos, né? E até um bocado de anos. E depois disso, o senhor veio para o Brasil, né? Depois que entrou na congregação. Não, o senhor se formou em Química, não foi, irmão? É, o processo de ser irmão, primeiro é entrar seis meses no que a gente chama postulado. Depois, um ano no viciado, isso é em Indiana, lá no meio oeste dos Estados Unidos. Depois disso, a gente vai para fazer os seus estudos, né? Completar os estudos, eu estudei na área de Química e completei meus estudos em 1956. E eu lecionei nos Estados Unidos oito, seis anos antes de chegar aqui. Em 1956 até 1962. Em 1962, eu vim para o Brasil para lecionar. Estudei seis meses lá em Patrópolis. No Rio de Janeiro. E daí, aí, estudei português. E depois de seis meses, eles me mandaram para Santarém. Bom, e o senhor chegou em Santarém. Como é que o senhor define Santarém, irmão? Bem, naquela época era bem, bem diferente do que era hoje, né? Era bem pobre, tinha pouca energia elétrica, né? Não tinha certas horas, né? E também faltou água. Como hoje, faltou água, né? Mas era bastante, vamos dizer, primitivo. Não tinha quase... O senhor se assustou quando chegou aqui, né? Eu não sei, porque eu não sei o que eu estava esperando. Porque eu não tinha uma ideia, francamente. Então, não pensei muito sobre isso. Eu sei que quando eu desci do avião lá em Belém, na primeira chegada, eu fiquei tão aliviado, porque em distância, eu vi dois irmãos me esperando, né? Mas aí eu estava sozinho e entra no país, outra língua, e eu não sabia nenhuma palavra. Mas aí eu fiquei. Depois disso, quando eu fui para Petrópolis, ajudou um pouquinho. E na volta para Santarém foi um pouco mais fácil, porque já... Já dominava a língua isso. Não dominava, não. Falei algumas palavras, né? E o que foi vantagem minha é que tinha muitos irmãos aqui, né? Esperando, e me deu muito apoio, e me deu muitas dicas e coisas. Em algum momento, quando o senhor estava no início aqui, pensou em voltar? É, francamente, não. Foi interessante, porque naquela época, nós tínhamos 50 internos lá no colégio, né? E a gente estava bastante ocupado e preocupado com tudo. Então, eu nunca pensei nesse sentido. Aqui em Santarém, quais seriam as pessoas que o senhor admira, irmão? As personalidades nossas, das pessoas santarenas, Acho que o senhor tem uma admiração. Bem, tem alguns dos nossos ex-alunos, né? Que estudaram conosco em forma desenvolvida e avançada. Tem gente lá em Brasília que conseguiram um bom trabalho na política também. Mas para mencionar um nome, outro nome, né? Eu vou criar inimigos desse jeito, esquecendo outro, né? Mas tem bastante gente que... Qual é a rotina de um irmão Santa Cruz diariamente? Acorda que horas? Dorme que horas? Bem, no meu, pelo menos, eu me acordo mais ou menos quatro horas de madrugada. Eu faço café para casa e depois nós temos nossa oração de cinco e meia. E eu normalmente assisto a missa ou em Santa Clara ou em Aparecida. Depende. Seis e meia, né? Depois, eu volto e já está na hora de aula. A rotina aí é mais de ficar no meu gabinete e esperar para os pais reclamarem alguma coisa. Então, mas depois disso, nós temos almoço normalmente onze e meia, por aí. E volto para o meu gabinete. E na próxima reunião, nós, normalmente a gente reunir para um coquetelzinho, às cinco horas da tarde. E seis horas é jantar. Logo depois de jantar, é nossas orações da noite da igreja. E depois disso, um pouquinho de televisão, algum divertimento. E eu estou em cama às nove horas. Nove horas eu estou dormindo. O senhor pratica alguma atividade física, irmão? Eu andava, né? Mas agora com o clima como está, é pouco difícil, né? Mas eu gosto muito de andar lá na orla. Do nosso... Bem bonito. Da nossa culinária, tem alguma que o senhor aprendeu a degustar? O pato não tico aqui. É. Eu adoro. Feijoada também, né? Eu gosto muito. Mas eu nunca consegui gostar de peixe. Infelizmente. E é o prato principal daqui, né? Todos os outros em casa adoram peixe. Eu tenho peixe. Falar em casa, sua família hoje é o quê? Você tem irmãos, tem... Não, infelizmente. Eu tinha só um irmão. E ele morreu há muito tempo. Eu tenho três sobrinhas. Que elas também têm suas famílias. É quase só. É uma família pequena. Não é igual a sua, não. Como é que o senhor vê hoje, irmão, a família, né? Como é que está esse... O senhor tem convivido em Santarém durante algumas décadas, né? Como é que o senhor vê hoje como era a família e como é que ela está hoje? Bem, eu me lembro bem quando eu cheguei, claro que nossas turmas eram mais pequenas, né? Mas para... A gente sempre foi convidado para as casas, né? E celebrar aniversários e coleção de grau, principalmente, foi uma grande coisa. Mas com pouca gente, sempre, né? Então, mas eu sempre notei que a família era bem unida mesmo, né? E tem... Também foi para... Visitei o Ximiná e... Anker. E as famílias lá também têm uma certa história unida, né? Hoje em dia, infelizmente, mudou completamente, eu acho, a ideia de família, né? Por causa de várias coisas, mas agora todos os dois têm que trabalhar para ganhar o bem, né? Então, não estão em casa, os filhos não têm essa vigilância de pais que precisam. Então, tudo muda, né? Vejo que os pais não têm tanto interesse nos filhos como tinha. Logo, coloque no colégio e deixe fazer o que quer, né? É claro, isso não é para todos, né? Mas uma mudança geral realmente há. Eu acho que o caráter, ele é importante para uma pessoa, né? Ter um bom caráter, né? Bem, mas a coisa é como desenvolver algum caráter, né? Porque envolve tanta coisa, os pais contribuem, né? E se os pais não estão presentes, como eles vão, os filhos, podem aprender? E aprende dos pais. E aprende muito mais dos pais do que lá do colégio. Falei isso com os pais na semana passada. Então, os alunos hoje em dia aprendem muito mais na rua do que na casa ou no colégio. Estamos conversando com o irmão José Ricardo, diretor do colégio do Omano. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho